Música Ole, ó Deus, meu coração é grande a tua visão. Estou aqui pra te pedir as tuas mãos, a libertação. O vento frio em meu caminho me afastou de ti. Venha o vento que for, perca as cores da flor. Eu não vou desistir dessa luta, Senhor. Nem que eu venha a perder aqui o meu prazer. Eu entendo, Senhor, é em tua graça remarecer. Reconhecer o meu dever de um cristão em oração. Vou rejeitar aqui o manjar da ilusão e da deitação. O vento frio em meu caminho me afastou de ti. Venha o vento que for, perca as cores da flor. Eu não vou desistir dessa luta, Senhor. Vem que eu venha a perder aqui o meu prazer. Meu intento, Senhor, é em tua graça remarecer. Pai contra a Battery! A concupiscência a mal eficiência só sim eu sei um vencedor. Vem ao vento o que for Pegar as flores a flor Eu não vou desistir Dessa luta Senhor Vem que eu venha aprender Aqui o meu prazer Meu intento Senhor É em Tua graça Remanecer